Aí, ó, aí, ó Espera aí, vai ter que esperar Saiu o homem aí Olha lá, o cara saiu, mané Olha lá, fala que não é o cara Vem cá, rapaz Vai vir aqui, ó Vai vir aqui, hein Pra você, vil, pra você Pra quemி A gente está dizendo que outra, não está entendendo que outra, não está entendendo que outra, não está entendendo que outra.